Fala pessoal, curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e a pedido de todo mundo, que muita gente me pediu Eu estou gravando Free Fire, isso mesmo, eu me rendi ao Free Fire Mas já deixa o like pessoal, que ajuda muito Se gostaram deste vídeo aí, peçam mais, peçam mais que eu gravo mais Enfim, vamos pra uma partida aqui Tenho que dizer que eu instalei esses dias, então eu sou bem noob, muito, muito noob Tipo, extremamente noob Então, vamos ver aqui, eu nem sei, eu estou no nível 11, eu acho Cara, eu sou muito ruim nisso Vamos lá Estou no nível 11 Vamos numa partida Free Firezinho nosso de cada dia Olha só, soca as pessoas Toma Soca Toma, toma, toma Toma, dano, dano, dano Você está me olhando? Toma, na sua fuça Podia ser um pouquinho mais real, né? Pula Pula, sai do chão Esse é o bode do tigrão, vai Libera a energia e vem pro meio do salão O baile tá tomado Tá tudo dominado E vamos lá pra partida E aí, pá Desculpa, gente Me empolguei O que que é esse gatinho, gente? É tipo O cara tem chifre Enfim Mas, olha só, mas, olha só, mas A Aerodave está ali Estão ali Não Essa foi muito ruim Eu vou pular Aqui Vamos para a la playa Vamos à la playa Vamos à la playa Aqui está muito calhor Jeito do céu Vamos achar Não me adianta Agora sim Equipa Equipa, cara Faz isso comigo, não Vamos à la casa Oh, oh Bom que eu não vou ser o O primeiro a morrer, né? Glória a Deus Vamos Vamos invadir mais uma casa Pegar o munisson Tá, vamos lá Que Eu preciso achar alguém Pra matar Nossa, isso ficou Meio psicopata, né, gente? Não façam isso Não falem isso Perto de seus pais Que eles vão pensar Que vocês estão Tendo problema com o jogo Não é o jogo Que deixa as pessoas Violenta É o lag É culpa do lag Culpeiros De culpeiras Mas enfim Estou perdido no mapa Cara, eu estou vendo Que vai vir alguém do nada Vai começar a atirar em mim Eu vou gritar Ai, gente Se alguém me salva O cara me viu lá Na bodega, pessoal Eu sou o rei do mundo Não, mentira Eu só dei sorte ali Muita sorte, digamos De passagem Não, mentira Não, mentira Não, mentira Ai, gente O que eu fiz? Eu morri Eu não acredito que eu morri Ah, não vi Ah, não Mas enfim Vamos jogar outra aqui Essa aqui foi muito rápida Não, não Tem que dar um desconto aí, pessoal Dá um desconto Fiquei em 30 de 50 Ou melhor Eu não fiquei nem na metade Que droga Mas vamos Vamos para mais uma Tá, pega isso aqui Tá, beleza Ouro Tá, tá Vai, pula Começa e voa Partiu Partiu, partiu Não, não Tem que recuperar a honra Pelo amor de Deus Vocês não viram minha habilidade ainda Vamos de novo lá Pula, sai do chão Pula, sai do chão Esse é o bonde do tigrão Libera a energia E vem pro meio do salão Eu tô com 11 escarvelhos E tô muito bugado Eu sou iniciante Toma porrada na cara Eu acho que o Free Fire Devia tirar isso aqui Eu achei um pouquinho violento Assim, tá Tipo, soqueando a cara das pessoas Oi, tudo bem com você? Você tem Toma Você tem horas Você tem Não tem Toma, então Olá, moça Tudo bem? Toma Olá, moça Toma Gente, me desculpe Olha, olha Ah, droga Não deu tempo de Dar um socão Na cara dela Vai que ela é uma Screw Está disfarçada na terra Vai, 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 vai Vai, vai, vai Quem disse que não dá A fina investida Bom, eu fui cair no meio do nada Adoro isso Bom, eu fui cair dentro da casa já Era uma casa Não tinha nada Peguei panela Peguei cagada Gente, eu preciso de uma arma Pelo amor de Deus Eu tô com uma panela Mano Cara, I need to Arma Pelo amor de Deus Alguém me viu uma arma Cara, eu peguei tudo menos arma Eu acho muito legal isso, cara Tipo, eu não tenho uma arma Ali, ó Glória a Deus Tinha um cara Uma mulher Não sei O inimigo Esse momento é tenso Sim, eu estou tentando subir a ladeira de lado E eu morri Meu Deus Eu sou muito ruim Gente do céu Pera aí Eu vou até dar uma olhada aqui Quantos minutos já tá Dez Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos mais uma Que já Tá de boas Baixou a partida O importante é ser feliz Vocês perceberam que eu tenho um certo problema, né Eu não sei o que que deu em mim, gente Eu já fiquei em segundo e já ganhei aí as partidas E agora simplesmente eu estou perdendo E esse bonde do tigrão aqui, ó Esse jogo violento, gente Brincadeira, o jogo não é violento Já expliquei pra vocês Que as pessoas Têm que amar as outras Como se não houvesse amanhã E se você for parar Pra pensar A verdade não Que legal, olha Dá pra ir pra Tangamandapio quase Mas pessoal Espero que vocês estejam gostando Essa vai ser a última partida Mas já deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E vamos torcer aí Pra que eu consiga fazer pelo menos Uma kill E não fique em último Mas enfim Queda livre Eu sou muito moscão, cara Eu já vi a tática deles ali Eu sou muito moscão mesmo Todo mundo já está equipado E eu aqui Corre moscão Corre Eu entro numa casa que não tem nada Legal Achei um pedaço de cano Achei uma mochila Eu tentei matá-la no X1 Ali não deu certo Vamos pra aquele condomínio Que aquele condomínio é rico Ali deve ter arma Pra fuzel Gente Deve ter arma Pra fuzel Condomínio de rico Ai gente Ai gente Eu não tenho arma Alguém me dá uma arma Alguém me dá um pedaço de cano 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 Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Vai Vai correndo Vai fio Corre Eu matei um Pelo menos eu matei um Gente Matei um Já é uma história de superação Não é tão superação assim Mas enfim Vocês entenderam Eu tô Olhando no mapa Pra ver se eu acho alguma coisa Se alguém atira em mim Se eu acho alguém primeiro Por enquanto nada Vamos subir A ladeirita Lareirita Cara Se tem uma coisa Que eu tenho Power Ali ó Achei Matei Eu Eu nem sei de onde é que tá vindo o tiro Pra vocês terem uma noção Toma moleque Aqui Aqui Tem que impor respeito Cara Vamos pegar as armita As armita do colega As boas De preferência Pegar a capacete Pegar a capacete De boa ou não Cara não tem munição É isso Que que eu adianto ter arma boa e não ter munição Me explique Me explique O dronito foi ativado Beleza Beleza drone Tá Como o cara é bom Mas também não Não morri de primeira Drop Vou matar por um drop Caiu na minha frente Então vamos lá Que que eu adianto ter Que que eu adianto ter Que que eu adianto ter É isso Que eu adianto ter Gente, eu não faço ideia do que eu estou fazendo, então me perdoe. Cara, eu estou me fazendo aqui, alguém me mate, kill me, please. Eu vou ter que correr para as montanhas. Cara, zona segura, e eu entrei na zona segura? Eu acho que foi um sim. Cara, eu estou tentando achar alguém nesse jogo, mas está difícil. Aquele momento de tensão. As pessoas eliminam as outras e eu não sei nem onde eu estou, mas beleza. Tem um presente aqui, obrigado. Danger. Tem sete pessoas vivas. Eu sou uma delas, matei três. Não, o legal é que ele está de danger e eu estou indo para lá, mas beleza. Deixa assim, pessoal. Vocês tem que entender. Olha, tem gente se matando para lá. Cara, o pessoal está ativando tudo e eu não tenho nada. Eu vou pegar um cogumelo. Tem seis vivos. Onde estão os vivos de plantão? Cara, mano, na moral. Cadê os boy, mano? O pessoal está escondido dentro de casa? O quê? Oi, amiguinhos. Vamos brincar, amiguinhos. Onde vocês estão, amiguinhos? Amiguinhos? Hello. Amiguinhos. Enfim, pessoal. Espero que tenham gostado dessa live. Já deixa o like, se inscreve no canal e muito obrigado para quem assistiu até aqui.